Oh, aleluia! Eu quero cruzar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, viver me esconder, vou resistir ao viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu quero cruzar, mas tua glória me atraiu, minha glória me atraiu, poder me längre me atraiu, terra me atraiu, tua presença me guarding, vou resistir ao viver, euู่... Eu quero cruzar, mas tua glória me atraiu, Give meRobot. Aonde não vai acabar Eu poderia andar Em qualquer outro lugar Mas o amor é um casalho O amor é um casalho Sentei me responder Podendo se não viver Mas o amor é um casalho A sua presença é um casalho É que a casa veio quando não me consumiu Minha voz está no meu dia, mas o amor é um casalho Quando o meu corpo se tornou a presença subiu E o meu amor é um casalho de mim E a casa veio quando não me consumiu Minha voz está no meu dia Quando o meu corpo se tornou a presença subiu E a palavra que o meu corpo se tornou a presença subiu Eu não me canso, eu não me canso Atraído pela tua presença Não me perusei a tua presença Atraído pela tua presença Não me perusei a tua presença Atraído pela tua presença Não me perusei a tua presença Atraído pela tua presença Não me perusei a tua presença Atraído pela 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 tua presença Valeu isso.